O que já errou o passe? Foi obrigado a tentar um passe, mas dá uma na mão de novo. Dois contra dois. Fabiano. China. Boa antecipação do Thiago Matias. Suzano. Ganha o Thiago Matias. Voltando o lance para o Galeano. Vai ser Thiago Matias. Juliano. Bola para o Suzano, parando no Thiago Matias. Juliano. Juliano começou no Palmeiras praticamente como um atacante, jogou no Curitiba. No meio de campo. O meio de campo é todo da equipe do Guarani, que toca mais fácil a bola. Martinez e Marcinho estão fazendo um trabalho importante ali no meio. Estão tocando muito bem a bola. Olha o Edu Dracena. Faz bem o corte ali o Thiago Matias. O Palmeiras vai sair jogando, hein? Essa bola vem para o Dudu. Sport TV e Premier Sports no torneio Rio-São Paulo. Voltou para a equipe do São Paulo com o Gabriel. Brigou para ali o Madinho de Bairro. Reinaldo. Brigando ali contra o Thiago Matias. A bola saiu lateral da equipe do São Paulo. E o Oswaldo está pedindo. O Jardim jogou ali para o Kaká. O Thiago Matias protegeu. Porque tem até que ele vive revezando o Gustavo. Vamos ver o São Paulo chegando aí. Aliviou ali o Thiago Matias. Ficar pedindo a falta no gol do São Paulo. Já já vai sair quatro César. Entrada do 14 Fabiano Weller. Bom lançamento do Júlio. Tentou de passar de bola. Não conseguiu o Luiz Fabiano. O assistente Cardinho. Apagado o Nenê. Não. Na partida. O Munhoz muito bem na partida. O Munhoz aparecendo, brigando. O Nenê meio apagado. Aí o Nenê. Vamos ver se concorda. Outro passo. Jogador que já põe a bola diferente. E hoje quem não está bem no jogo é o Ricardinho. Entraria. Podia até entrar no lugar do Ricardinho. Vai para a cobrança do Ricardinho. Perna esquerda na bola. E aí na direção do Luiz Fabiano apareceu. Toméli. Impressionante. Sentar uma boa jogada pode complicar. Kaká. E por isso recebeu o amarelo.